Amigo Não sei o que dizer Quando o teu olhar se cruza no meu Para me falar de ti Canto o meu canto com notas sentidas Para te dizer coisas minhas De vidas Não sei o que dizer Quando o teu olhar se cruza no meu Para me falar de ti Quero me sentir para sempre Saudade Ao ver de ti Vejo a minha Verdade Não sei o que dizer Quando o teu olhar se cruza no meu Para me falar de ti Não sei o que dizer Não sei o que dizer Quando o teu olhar se cruza no meu Para me falar de ti Não sei o que dizer Não sei o que dizer Não sei o que dizer Não sei o que dizer